Tem coisas assim que você fala Poxa, os discos particulares Principalmente do Charlie Brown Esses dois, coloquei tudo ali São discos, se eu tivesse gravado Hoje, sei lá, quantos anos depois 20 anos, 15 anos depois Você fala, poderia ter gravado Isso de outra forma Tem muito isso, né? Mas eu juro pra você, cara Hoje eu tocando ela assim, agora de novo É como se eu estivesse gravando pela primeira vez Eu não mudaria nada Eu também não mudaria nada Eu tive esse insight exatamente agora, sabe? Tocando de novo aqui, falei, porra, tá tudo lindo Pô, o som aqui é incrível, cara, porra, animal Eu não faria nada de diferente Legal demais É louco, né, cara? E essa questão do groove Da Lutar Pra Do Cameo Porque ela é basicamente a música inteira Nesse mesmo groove, né? Meio que um drum e bass aí Quando a gente tava compondo, falando outro dia com você Quando eu tava compondo, ela era tipo Vícios e Virtudes Quando o Choron mostrou pra mim no violão A gente tava no estúdio, lá em cima Tava num momento ali de desconstração O Choron estava ali, pegou o violão Aí é... Você pode ver Tem um momento, né? Deixa o lado B ali Ela foi composta assim Se você for pensar Naturalmente você vai no Vícios e Virtudes Eu pensei, cacete, mas o Pelado já fez isso tão bem Sim Né, cara? Aí fiquei, pra casa, voltei, fiquei com aquilo na cabeça Quando eu vi na cabeça, uma coisa que eu tava vendo naquele momento Era um drum and bass Fui levar pro estúdio e eu chorou Pô, daquela mesma maneira Pô, isso é legal Faz de novo aí, bicho Pô, faz essa elevada Pô, isso é legal, hein Não muda nada Olha que legal Assim foi só, né, fazendo ela ali Lá, né, o refrão Ah, mas enfim Sim, muito bom, velho Muito bom, parabéns Composta dessa, obrigado, cara Obrigado